E se eu te falar que existe uma arma secreta e muito poderosa em Resident Evil 4 Remake, cara, que dá pra você pegar e depois ela vai te acompanhar por todas as novas runs que você fizer. Sério, existe e nesse vídeo eu vou te mostrar detalhes sobre ela. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho. Se você é novo aqui, espero que você goste do conteúdo. Se você já é de casa, obrigado pela audiência, pela força, tá? Hoje nós vamos falar de Resident Evil 4 Remake na versão de demonstração que já está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series e também PC. Se você ainda não baixou, baixa lá e joga que está inacreditável. Eu acho que é a melhor demonstração que eu joguei até hoje. Galera, é o seguinte. Nessa demonstração tem como você conseguir uma arma secreta, como vocês já viram aqui no início. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você a ideia, né? Do vídeo é mostrar pra você como você pega essa arma, quais os passos são necessários e provar que ela fica com você depois nas demais runs que você fizer. Essa dica, quem passou pra mim foi o maninho Jonas lá do canal Razor Zone. O link eu vou deixar na descrição do vídeo original dele. Um beijão pra você, Jonas. Obrigado pelo carinho e por compartilhar esse conteúdo. E quem não conhece o canal do Jonas, vai lá, espia, que o Razor Zone está focando demais em Resident Evil 4 Remake. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa lá pra vocês aproveitar, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a demo começou, né? Todo mundo que já jogou está ligado, pá. A primeira parte do procedimento acontece exatamente naquela casa do ganado ali. Do primeiro ganado que a gente conhece, né? Então, vamos lá. Rapidão, vocês já vão entender como é que funciona. Bom, primeira coisa. Mata aquele ganado que já está infectado ali, já está todo... Não importa como você vai matar ele, tá? Só mata. Beleza. Matou. O que você vai fazer? Você vai desequipar... Ou melhor, descartar todos os itens que você tem aqui. Pô, Calil, sério. Descarta tudo. Eu também achei incrível, mas é isso mesmo. Ó, descarta. Beleza? Isso só piora. É, só piora. Ficamos sem nada, beleza? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ir até a vila sem pegar item nenhum, sem interagir com nada, beleza? Sem matar ninguém. Vai embora, mano. Vai embora até chegar na vila. Só ir correndo, tá? É possível? É. Olha aí. Ó, beleza. Chegando aqui, galera, não usa o binóculo. Não usa o binóculo. Passa reto. Passa reto. Você vai ter o cara ali mexendo ali no poço. Aqui, ó. Passa de lado. Passa de lado na vaquinha. Ou melhor, colocando água pra vaquinha, né? E aqui vai tá aberto. Geralmente isso aqui tá fechado. Agora tá aberto. Entra dentro. Beleza? Vem correndo. E aqui você pega a arma. Beleza? TMP. Deixa eu tirar a minha câmera aqui pra vocês verem, ó. Tá aí. Essa é a arma que você pega secreta no game. E ela é incrível. Obviamente você precisa terminar a demo. Então o que você vai fazer? Cara, não fica aqui. Se você ficar aqui, você tá enrolado. Pega ela. Já sai aqui pegando as munições, beleza? Tem uma faquinha pra você poder se virar. Pega as coisas que tem aqui. E sai vazado, mano. Sai vazado. Sai vazado. Pega e sai vazado. Não importa como, mas saia. Beleza? Não foca nessa galera aqui não. Vambora. Porque vai começar a cair ganado por tudo quanto é lado. Entendeu? Então é importante que você saia daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Dá umas voltinhas pegando as coisas, tá ligado? Deixa eles aí. Vamos pegar as coisas. Mano, já tá todo mundo aqui. Já dá pra entrar na casa. A ideia é ficar com a arma. Terminar a run, né? Com a arma em mãos. Então vamos lá. Já vamos pro fazer tudo que tem que fazer. Cara, funciona, velho. Funciona. Beleza. Corta aqui. Já faz o esquema aqui. Já vamos lá pra cima pegar a shotgun. Boa. Pega a granada. Mano, mata deliciosamente. Cara, mata deliciosamente. O negócio funciona. Ó, uma dica que o Razor deu e realmente faz sentido. É você vir por um cantinho aqui, ó. Onde os inimigos não vão chegar. Pelo menos não vão chegar por detrás de você, né? E todos que forem aparecendo aqui, dá pra você ir detonando eles, cara. Mano, isso mata rápido. Mata muito rápido. Eu tô atirando um pouco pra não... Ó, apareceu o Zé Ruela ali? Manda a bomba. Daria pra eu pegar uma outra bomba, mas não sei onde ela tá. Tocou o Sino, acabou. Acabou. E deu bom. Acabou e deu bom. Vou cortar aqui e tal, pra ele falar ali que acabou. Inclusive, né? Essa arma é mais do que excelente pra você jogar no modo da motosserra furiosa, né? Que é o modo mais cabeludo que existe na demonstração. Então, por isso, sim, vá atrás dela, tá, pessoal? Seguinte, vambora. Ó, vamos lá. Vou só começar de novo, só pra vocês verem que a arma fica com a gente. Ela permanece com a gente, tá? Terminar aqui, vamos lá. Cara, isso é sensacional, velho. Isso é sensacional. Tá aí. Beleza? Vamos lá. Beleza? Olha aí. Ha, moleque! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tá aqui, mano. Tá aqui a arma. Cara, ela é incrível. Mata feito inseticida com inseto, mano. O negócio é bom. Olha aí. Dá pra dar um zoom, pá, dá uma olhada nela. TMP. Submetralhadora leve e pequena personalizada pra um melhor desempenho. Então, você já pode usar ela a qualquer momento, tá bom, galera? Então, é isso. Mais uma vez, beijão pra vocês. Obrigado pelo carinho, pela força. Peguem e vão jogar. TMP. 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 Tchau, tchau.